Música Naturalmente que era desejável que a Europa tivesse também a sua cota-parte de empresas de grande escala na área tecnológica e de alguma forma conhecemos os fatores que conduzem a essa situação. Eu julgo que há espaços para a Europa de alguma forma reverter essa situação. A explicação que eu encontro tem a ver com a maior regulamentação que tipicamente o espaço europeu apresenta em tudo o que são atividades económicas. Mas esse eu acho que é também o fator competitivo e uma vantagem que porventura a Europa não tem sabido vender tão bem, mas que é provavelmente o seu fator competitivo mais forte, que é esta ideia do European Way of Doing Business, que passa pelo respeito por um conjunto de valores éticos, pelo respeito pelos direitos individuais, que eu julgo que numa área tão sensível como o digital vai ser cada vez mais valorizado pelos cidadãos e pelos consumidores. A ideia de eu estar a navegar num espaço que apesar de ser não regulamentado, à semelhança de outras áreas, que têm de facto regulamentações mais fortes, mas em que é possível eu ter um nível de segurança e de confiança maior do que noutras geografias, e um exemplo que temos mais óbvio é o do GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que fez com que a Europa funcionasse como, no fundo, a entidade que define o estándar mundial em termos de privacidade e contaminasse positivamente outros continentes e outras regiões do planeta, mas acabou por ser definido um estándar, na verdade é essa, e acabou por elevar a frasquia de exigência em termos de proteção de direitos na área da privacidade. E isso, de alguma forma, foi muitas vezes apontado como um fator que inibe o crescimento de empresas mais rápidas do que noutras geografias, por isso os Estados Unidos conseguiram ir mais rápido e, neste caso, agora a China também, com o apoio do Estado, consegue ter uma dinâmica mais forte e uma concentração maior de recursos em algumas empresas-chave. Mas esse é também o fator de sucesso da Europa, é por isso que eu acho que a Europa é um modelo, um case study tão interessante, que é exatamente esta noção da diversidade, algumas vezes excessivamente fragmentada, mas em que eu, como cidadão e como consumidor, me sinto muito mais confortável neste espaço europeu. Juca, a discussão que está neste momento a ocorrer na Europa, neste momento e há já alguns anos, sobre essa temática tem tornado o tema cada vez mais premente. É incontornável que, num curto prazo, a Europa terá que tomar uma posição mais clara em relação àquilo que é a sua política fiscal, em relação a quem exerce a sua atividade lucrativa e legitimamente lucrativa no espaço europeu, mas em que não contribui na correta ou na justa dimensão daquilo que é o seu negócio para aquilo que é o espaço europeu e aquilo que se entende que é um modelo também económico e social europeu. E, portanto, esta discussão está neste momento a ocorrer, não será o governo português isoladamente que irá tomar uma decisão sobre isso, acho que é desejável e é forçoso que seja tomado numa lógica consertada entre todos os espaços europeus. A harmonização fiscal nesta matéria é particularmente importante e também noutras, mas nesta ainda mais, e, portanto, acho que vai ser uma coisa que no curto prazo há várias iniciativas que estão em discussão ao nível europeu nesse sentido. Acho é que a Europa tem que ter um discurso que tem que ser ao mesmo tempo construtivo, no sentido de não apresentar o tema da tributação como uma hostilização daquilo que é o contributo que essas empresas também dão para a maturidade do ecossistema digital europeu, tem que, pelo contrário, fazer uma negociação com essas empresas no sentido de exigir-lhes também a cota-parte de responsabilidade social que têm que ter, social ou de contribuintes também para o ecossistema europeu, que têm que ter pelo peso que têm económico na economia também europeia. E, portanto, vai ser preciso sentarmos à mesa com eles e, de uma vez por todas, entrarmos numa lógica de parceria em que eles também investam no espaço europeu. Há aqui umas novas entidades supranacionais que não têm propriamente uma jurisdição e isso é provavelmente um dos traços mais disruptivos da digitalização, a emergência de novos players internacionais que, de alguma forma, porque são players globais, escapam à jurisdição tipicamente nacional de cada um dos Estados e que, em regra, tinham um papel de regulação e, portanto, faltando a esta entidade supranacional que, no fundo, tutelasse tudo isto e que garantisse também alguma espécie de escrutínio sobre a atividade destes novos players, estamos aqui com um déficit que cria algumas tensões. Eu não sou tão pessimista naquilo que é o contributo que estas empresas também dão para as economias locais. A verdade é que nós sabemos que, por via da digitalização e por via dos instrumentos que estas empresas colocaram à disposição de qualquer empresa de pequena escala ou microempresa, a verdade é que nós vemos exemplos de empresas individuais a venderem para o mundo inteiro à boleia destes gigantes tecnológicos. Portanto, é verdade que há uma concentração, que pode ser considerada excessiva de recursos e de drenagem de recursos para algumas geografias que são, no fundo, as sedes destas empresas. É também verdade que estas empresas contribuíram para um acelerar da atividade económica de base local e para um abrir de oportunidades que, no modelo tradicional que nós tínhamos pré-digitalização, não aconteciam. Portanto, eu não sei se o balanço é positivo ou negativo. O que sei é que quem não for à frente e quem não perceber o potencial disto e quiser ficar à margem ou adiar a decisão, vai ficar pior. Portanto, o meu objetivo e o meu papel enquanto membro e responsável por esta área no governo é exatamente dar este sentido de urgência e da vantagem que é para os países que conseguirem liderar esta agenda. O que temos que fazer é, na prática, impulsionar ou concretizar aquilo que nós definimos como uma estratégia nacional e que está vertida num plano de ação para a transição digital, que tem pilares muito concretos de atuação, tem um objetivo muito grande de apostar fortemente naquilo que eu considero que é o maior desafio e o nosso maior gap em termos de competitividade com outros países europeus e até ao nível mundial e que está identificado nos rankings, que é o desafio das competências digitais e que tem que ser endereçado aos mais diferentes níveis. Quando pensamos no desafio da escola digital e no salto que tem que dar para um paradigma de século XXI, na realidade o setor da educação tem ficado um bocadinho à margem do processo da digitalização e, portanto, temos que dar esse salto, não só por via da incorporação de conteúdos mais digitais, mas na transformação do próprio modelo de negócio das escolas que vão ter que introduzir uma lógica transversal de digitalização da forma de aprender e de ensinar. E é isso que nos propomos também atingir com o plano de transição digital das escolas, com a escola digital que arrancará este ano, que já está em curso, os procedimentos, para que este seja um ano da transição digital nas escolas. Temos também que endereçar depois aquilo que é a população ativa, que está muito em linha com o que estava a referir, com as microempresas, com os colaboradores das grandes empresas, com programas que garantam não só a capacitação de quem tem que no dia a dia lidar com ferramentas digitais, mas também ao nível executivo de quem tem que definir uma estratégia digital para a organização. E depois temos que garantir também a componente da inclusão digital para que ninguém fique para trás, promovendo ativamente a aquisição de competências básicas digitais por toda a população, porque há data de hoje temos 23% de portugueses que nunca utilizaram a internet e portanto eles estão de alguma forma a ficar à margem daquilo que é a forma de trabalhar e de viver e de comunicar no século XXI. Não há só infosclusão na população idosa, mas há sobretudo na população idosa. Aliás é interessante quando se faz o zoom-in nos dados estatísticos e quando a gente começa a fazer por cortes as diferentes níveis de literacia digital, que há dois portugais, há um com menos de 45 anos, que é uma geração pós-25 de Abril que já está em tudo alinhada com os padrões europeus, mesmo ao nível de competências e de utilização de ferramentas digitais, e depois temos uma população com mais de 45 anos que vai naturalmente intensificando a sua iliteracia digital com a idade, mas em que há um corte abrupto a partir dos 45, em média, claro. Esse é um facto indiscutível que é, o modelo de educação tem que ajustar-se àquilo que é uma realidade que tem tido uma dinâmica e uma aceleração de mudança muito grande. E nós vemos que é provavelmente um dos setores resultante de inúmeros fatores, que eu não vou agora aqui elencar, mas que objetivamente se nós compararmos e olharmos transversalmente para as várias áreas ou para os vários setores, nem estou a falar só do governo, estou a falar dos setores da sociedade, a educação, porventura, foi aquele que menos incorporou algumas transformações que decorrem da era digital. E essa capacidade de ajustar o modelo de negócio da educação àquilo que são os padrões do século XXI vai ter que ocorrer, foi algo que nós desde a primeira hora identificámos e que ainda antes do Covid nós sinalizámos como sendo uma estratégia prioritária, pusemos-o como, a escola digital surge como medida emblemática número 1 do plano de ação para a transição digital, que foi apresentada antes da chegada formal da pandemia e havia a clara noção de que nós tínhamos que, nas suas múltiplas dimensões, garantir um salto significativo em termos de forma de ensinar e de aprender. E isto significa o quê? Significa reinvestir do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista de conectividade, do ponto de vista de manuais escolares e de ferramentas digitais, do ponto de vista de ferramentas de gestão de sala de aula, do ponto de vista de capacitação digital dos professores, dos alunos, de toda a comunidade escolar no seu conjunto e só com estas dimensões todas cobertas é que nós vamos conseguir, de facto, mudar o paradigma que de alguma forma foi forçado, em parte, a acontecer por via da pandemia que obrigou aqui alguns ajustamentos e fez cair alguns bloqueios e alguma resistência que existia a esta digitalização do ensino, mas ela tem que ser feita de forma ainda mais estruturada, em que temos que garantir a universalização deste tipo de abordagem. Sabemos, como acabou de referir, que é hoje mais ou menos notório que as ferramentas digitais introduzem um nível de aprendizagem, de eficiência na aprendizagem, muito superior a um formato tradicional. Vamos lá ver, a razão para termos 30 alunos numa sala de aula com o formato que temos hoje não foi propriamente uma escolha pedagógica de este é o melhor formato e o mais eficaz ou o mais eficiente. Tive a ver com razões históricas de, não só de herança, mas também de incapacidade e de inexistência de recursos para modelos mais disruptivos. Por outro lado, agora, também temos, do ponto de vista digital, ferramentas que não estavam disponíveis há 20 ou 30 anos. E, portanto, é deste alinhamento de fatores que, noutros países, também está a acontecer. Quer dizer, não é um problema específico de Portugal, quando nós vemos agora e quando comparamos e há a boleia deste esforço, deste investimento no plano de digitalização das escolas, estudámos outros países, olhámos para outros países e é um problema mais ou menos transversal. Há alguns países que estão um bocadinho mais adiantados nesta matéria, mas eu diria que, em termos médios, nós estaremos mais ou menos a meio da tabela do ponto de vista digitalização das escolas. Mas temos, de facto, essa ambição de este ser o ano da transição digital, e vai acontecer, vai haver um investimento massivo da parte do governo na capacitação, na digitalização das escolas, com um conceito muito específico que é o de posto móvel de aprendizagem e de ensino, e que está em tudo em linha com aquilo que são as necessidades conjunturais que também encontramos hoje em dia, que é eu poder estudar a partir de casa, se estiver doente, ou se tiver impossibilidade de ir à escola, ou a partir do ATL, ou da biblioteca, ou da própria sala de aula, tendo acesso a ferramentas e a conhecimento que, se eu tiver num formato tradicional, com um manual físico escolar e com 30 alunos numa sala de aula, naturalmente que não vou conseguir aceder a esses mesmos, a todo o potencial que esses conteúdos digitais me podem trazer. E introduzindo aqui uma lógica que eu acho que é muito relevante e que tem tudo a ver com a era digital, que é a possibilidade de eu, em larga escala, personalizar o ensino. Ou seja, vou permitir pela primeira vez ter, em tempo real, a introdução de ferramentas digitais que estão ajustadas àquilo que são as minhas necessidades específicas. E sem querer fazer, passar-me por Ministro da Educação, como é óbvio, não farei, nem tenho competência para isso, mas a mim é agradar-me e é muita ideia num futuro de nós podermos ter uma lógica que tivesse muito mais, por filosofia, uma lógica de crédito, sem que eu permita a cada aluno evoluir e aprender à sua velocidade, eliminando o estigma da retenção ou do sumo porque o aluno não acompanhou aquilo que é o ritmo médio da turma em que está inserido e também permite estimular os alunos que, por razões que agora não vale a pena elencar, seja por razões socioeconómicas, seja por características inatas, têm um ritmo mais acelerado. E, portanto, a ideia dos créditos em que eu vou, em momento-chave da aprendizagem, validar competências e conhecimentos, mas em que eu posso evoluir ao meu ritmo, é um modelo que eu acho que seria muito interessante e em que o digital tem um papel muito relevante, porque permite, de facto, essa democratização do acesso às ferramentas e em que a aprendizagem é feita ao ritmo de cada um. Isto vale também para a saúde, quer dizer, quando pensamos na medicina personalizada hoje, esse é também um dos benefícios que a digitalização trouxe, que é eu, mais uma vez, em larga escala, para uma de base populacional poder encontrar respostas que vão ao mais individual que eu possa ter, que tem a ver, inclusive, com o meu código genético e com aquilo que é a minha especificidade em termos de saúde. Esse é, porventura, eu acho que um dos maiores desafios que a digital nos coloca e que tem que ser endereçado, mais uma vez, também à escala internacional. Não pode ser uma estratégia individual pelos fatores que já apontámos. A ideia de eliminarmos a intermediação jornalística com tudo aquilo que traz de carga deontológica ou de preocupações de base deontológica e de valores, e que passa a haver um contacto direto entre o produtor de um conteúdo e o cidadão individual via rede social, onde me podem injetar, com um nível de controle limitado por parte do consumidor daquela informação, me podem injetar conteúdos e informação que pode vir, do ponto de vista de factual, enviesada, é algo que eu acho que é muito preocupante e que já temos, hoje em dia, evidências confirmadas e factuais de que põem em perigo e minam a própria democracia, aquilo que é a forma de viver em sociedade. E, portanto, essa necessidade de elevarmos, mais uma vez, o patamar de exigência, o nível de regulação e o nível de escrutínio sobre quem gera estas plataformas e tem este poder nunca antes visto e por nunca ter existido antes, não regulamentado nem escrutinado, que tem, de facto, impacto não só na vida coletiva, mas na vida individual, na forma como os nossos jovens estão a ser formados pelo acesso à informação condicionada, é algo que tem que ser respondido no curtíssimo prazo pelos governos dos vários países que eu acho que chegaremos a um momento em que vamos ter que olhar para estas plataformas com um músculo e com uma forma mais musculada de pensar o papel que estão a ter. E acho que a forma de combater isto é apostar, mais uma vez, nas qualificações, no conhecimento, na formação de base, para que as pessoas tenham o sentido crítico de perceberem, de serem proativas na busca do conhecimento e não meros consumidores passivos de informação que lhes é apresentada já, de alguma forma, tratada. E é por isso que acredito tanto no papel da Europa enquanto farol de civilização e de valores para quem é tão relevante este respeito pelos direitos individuais e pelos valores democráticos e pelo interesse comum e por isso é que na presidência portuguesa da União Europeia, na parte da agenda digital, nós nos propomos promover ativamente uma agenda que tem de base o afirmar desta dimensão ética aplicada ao digital e que esse seja, como eu referi, o fator até competitivo do ponto de vista económico que a Europa tem que apresentar como parceiro confiável para quem quer ter relações económicas internacionais ou quem quer ter, quer agir no ciberespaço, atuar no ciberespaço. A verdade é que quando nós pensamos naquilo que são outras geografias, como por exemplo a América Latina, países africanos, que não há procura de parceiros na área digital ou parceiros económicos, a Europa surge como o parceiro incontornável exatamente porque tem esta dimensão ética muito presente e que eu acho que a Europa tem, que à semelhança do que fez com a privacidade, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, deverá também assumir uma lógica mais abrangente, entrando em domínios, como já está a entrar, produzindo livros brancos sobre a inteligência artificial, sobre a necessidade de conhecermos o racional por trás de cada algoritmo que permite desenvolver estas soluções, noções de que as tecnologias devem ser incorporadas, mas tem que haver aqui algum enquadramento regulamentar que garanta o human-centric desta abordagem, de que garanta que não há enviesamentos nem há perpetuação de enviesamentos que são naturais a ocorrerem do ponto de vista dinâmica social, mas em que não podem ser ainda amplificados por via do digital. Não é possível regulamentar o que ainda não se conhece e todos os dias nascem soluções novas que colocam novos desafios e, portanto, nós não podemos ter a expectativa de que o direito, à semelhança de outras áreas e de outro tempo em que a velocidade era outra, o direito consiga ir à frente e regulamentar. Isto são, a tecnologia e todo o mundo digital está a surgir com nuances e com derivadas que todos os dias nos surpreendem e, portanto, o legislador tem que ir atrás daquilo que é a dinâmica do próprio setor. Agora, há um momento a partir do qual o hiato não pode ser, ou a decalagem entre desenvolvimento tecnológico e regulamentação jurídica não pode ser excessiva, sob pena de ficarmos em terra de ninguém e do papel que o direito sempre teve de estruturação social e de resposta a dinâmicas de enviesamento social ou de mau funcionamento social, é preciso, de facto, que o direito cumpra o seu papel corrigindo essas dinâmicas e, portanto, eu acho que estamos um bocadinho nesse momento em que começa a ser demasiado ruidoso ou ruidosa a necessidade de o Estado atuar, o Estado no seu conjunto atuar, mas aqui tem sempre esta dinâmica, esta dimensão que é supranacional, quer dizer, não basta um Estado individualmente fazê-lo porque nem sequer tem os mecanismos para controlar o ciberespaço no seu conjunto porque é, por natureza, um desafio planetário. Portanto, se é planetário tem que ser à escala planetária e que sabemos as dificuldades, sobretudo na atual conjuntura e na atual ordem mundial, a dificuldade que há em encontrarmos aqui uma escala planetária de regulamentação em que as diferentes facções e os diferentes países se sintam confortáveis naquilo que é um denominador comum para se encontrar uma regulamentação que responda a estas preocupações que acabámos de referir. Estou bastante mais otimista, como não podia deixar de ser. Acho que esse ponto de equilíbrio entre criação de condições propícias à inovação e a necessidade de algumas red lines que, de facto, garantam que nós não ultrapassamos um determinado patamar de excesso de intermissão, excesso de violação daquilo que é o respeito pelos direitos individuais dos cidadãos e que é crítico para que a sociedade, tal como nós a imaginamos e tal como eu acredito que ela possa funcionar de forma saudável, estamos nesse ponto de charneira em que é preciso, de facto, começar a atuar de forma mais proativa. E, como disse, acho que Portugal pode desempenhar um papel sendo um país líder, um país que, sendo democrático e sendo um país que já tem 46 anos de história democrática, acho que é hoje em dia também apontado como uma referência do ponto de vista da tolerância, do ponto de vista de respeito pelos valores da humanidade e também pelo aquilo que são os princípios e os valores europeus de democracia, de construção social, com tudo aquilo que tem de bom modelo social europeu, acho que é desejável que a Europa assuma essa preponderância e esse papel de líder e de proativamente iniciar um processo que deve agregar o mundo inteiro e os outros blocos que sabemos que também são partes interessadas neste processo, mas tem que cumprir a sua missão de referência do ponto de vista de valores democráticos e, portanto, acho que continua a ver muitos fatores positivos, acho que, como disse, não fazer nada ou adiar e esperar que, sentado, que este processo possa correr bem sem que a Europa ou que cada um dos países faça a sua parte, acho que não é uma opção, mas acho que também é claro que nós temos beneficiado imenso, nunca tivemos esta capacidade de gerar riqueza, de gerar bem-estar, de encontrar soluções aos mais diferentes níveis na área da saúde, na área da educação, na área da agricultura, para respostas a problemas que tinham, de facto, uma escala enorme e que, hoje em dia, podemos responder de forma, até do ponto de vista ambiental, de uma forma muito mais eficaz. Quando pensamos naquilo que foi, por exemplo, o contributo deste choque digital que sofremos este ano com a pandemia e daquilo que representou, do ponto de vista de coesão territorial ou de reversão de um excesso de literalização da nossa economia, de drenagem de recursos sempre no sentido interior-litoral e de nós conseguirmos criar condições para atrair e derreter talento no interior, esse é um efeito benéfico do ponto de vista da organização das sociedades, do ponto de vista de um país mais equilibrado, mais homogéneo e do ponto de vista ambiental também com impactos muito significativos, até do ordenamento do território. E, portanto, temos é que ter essa noção muito presente de que isto é uma navegação à vista, nós estamos a navegar e temos de ter esta noção de que a incerteza vai passar a ser muito mais e cada vez mais parte do nosso processo diário de decisão, ao nível individual e ao nível coletivo, mas temos de ter a noção de que não liderar, não estar à frente, não estar ciente desta incerteza e não querer ser consequente com aquilo que sabemos, que também há data de hoje, com a informação que temos, que é o caminho correto, é comprometer estas gerações futuras que acabou de referir, que queremos naturalmente garantir o melhor, para quem queremos garantir o melhor futuro, isso não tem dúvidas, mas sou otimista por natureza, sou irritantemente otimista, sim, senão também não estava aqui, sim. Música 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 Música